Como ganhar dinheiro na internet? Essa é uma pergunta que move milhões de pessoas em todo o mundo. E essa resposta você vai ter aqui na 7Play. Como ter mais liberdade de tempo? Como trabalhar daí aonde você está agora ou de qualquer lugar do mundo? Como montar uma empresa na internet que gere muito dinheiro e leve mais dignidade e qualidade de vida para você e para a tua família? Essas são respostas que você vai ter aqui para perguntas que milhares de pessoas têm ao redor do mundo. Quem eu sou para estar falando isso para você? Meu nome é Márcio Marçal, eu sou CEO e fundador da 7Play. Comecei nesse mercado em março de 2015 e quebrei praticamente todos os recordes do mercado nacional e do mercado latino-americano. Então eu sei o que eu estou te falando e eu vou te provar aqui que você vai ter o retorno que você busca dentro da internet. A 7Play é a mais premiada empresa de marketing de afiliados da América Latina e uma das mais reconhecidas empresas no negócio de levar dignidade e grana para você e para milhares de pessoas que acreditam e trabalham todos os dias com a 7Play. E como a 7Play funciona? Nós entregamos para você produtos e ofertas extremamente validadas e agressivas para que você possa levar pessoas certas para esses produtos e ofertas. E aqui você vai entender como fazer isso, você vai poder começar agora do zero aonde você está e levar um negócio, desenvolver um negócio para um outro nível de empreendedorismo digital e empreendedorismo para você. Você vai aprender tudo e você vai aprender como se conectar ao universo 7Play e entender como nós vamos levar riqueza para você. Mas afinal o que é marketing de afiliados? Basicamente é a arte de encontrar produtos certos para um público certo. É entender que tipo de gente compraria o produto que você está ofertando. Imagina a cena, você tem um livro e você sabe quem gostaria de ler esse livro. Então basicamente você oferta esse livro para uma pessoa e essa pessoa comprando você é comissionado de uma forma extremamente agressiva sobre o faturamento desse livro. Então basicamente você leva produtos certos, validados para o público certo que é o público comprador. E você é muito bem pago para isso. Dentro do marketing de afiliados, você vai aprender a magia do tráfego. Você vai aprender realmente como encontrar esse público. Você vai aprender realmente como pegar o público certo para o produto certo e fazer muito dinheiro com isso. E tua jornada começa aqui na 7Play. Começa aqui aprendendo a arte de fazer isso com os que sabem fazer isso. Na 7Play nós temos profissionais que realmente vivem do marketing digital. E vivem há muitos anos com isso. Profissionais extremamente qualificados e premiados. Hoje a 7Play tem 38 prêmios de qualidade. 38 prêmios que comprovam toda a bagagem da 7Play. Hoje nós somos a empresa mais premiada da América Latina. E muitos desses prêmios foram entregues para os professores que vão estar aqui com você. Te ensinando a magia do marketing de afiliados. O nosso DNA está no ensino. Além de te gerar oportunidade de negócios, nós vamos dizer exatamente como você vai se beneficiar com as nossas ofertas, com os nossos produtos e com o tráfego que você vai aprender a gerar para ganhar dinheiro nesse negócio. Aqui na 7Play nós temos treinamentos online e treinamentos presenciais. onde nós vamos te ensinar de uma forma única, exclusiva, um processo de treinamentos da própria 7Play que vai te levar a total qualificação para que você desenvolva o teu negócio. Para que você comece agora a desenvolver o teu negócio. Então eu te aconselho que você vá no menu e clique em Afiliado do Zero 2.0. Você vai começar a aprender e lá você vai encontrar tudo para você começar a fazer o seu negócio acontecer. É um curso extremamente completo, feito por vários profissionais da própria 7Play que vão te mostrar o melhor caminho para essa jornada. Você pode também acessar a aba produtos e você vai começar a ver as ofertas disponíveis que a 7Play vai entregar para você, para que você comece a fazer dinheiro, para que você comece a entender quais são os produtos que você pode trabalhar. Lembrando que são produtos extremamente agressivos e produtos de real conversão que vão levar dinheiro para você. Eu aconselho que você explore completamente a 7Play Academy e fique de olho em toda a comunicação que a gente fizer com você. Tudo que nós te enviarmos por e-mail ou que nós colocarmos no nosso blog é de extrema importância para a tua evolução. Fica ligado em tudo que a 7Play fala para você. E presta muita atenção no curso afiliado do 0.2.0 Nós nos vemos em todas as aulas e nos treinamentos presenciais 7Play. É isso aí, bora junto e bora para cima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí